Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele abençoe também a toda a sua família. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com todos vocês nesta programação. E eu sei que há muitas pessoas que têm acompanhado os nossos programas e têm sido ajudadas por Deus. As mensagens, os depoimentos e as orações que são realizadas nas nossas programações têm dado forças às pessoas que têm enfrentado as suas lutas, as suas dificuldades, as pessoas que estão a viver momentos difíceis em casa, na família, pessoas que têm vivido os mais diversos problemas. Saiba que há uma saída, há uma solução para si. Deus pode mudar essa situação. Pode ser que você esteja a viver o pior momento da sua vida. Um problema que aos olhos humanos não tem solução. Sabe aquela situação em que a pessoa se encontra, em que ela olha para todos os lados e não vê uma saída? E não vê uma maneira de se ver livre daquela dor, daquele sofrimento? Pois bem, eu quero que você saiba que Deus está pronto para mudar essa situação. Se é o seu caso, se você está a viver uma situação que aos olhos humanos não tem jeito, não tem solução, continue conosco aqui no programa. Você também que sofre com depressão, ou tem um amigo, ou um familiar que sofre com depressão, continue conosco aqui. Vamos falar desse mal que tem atingido milhões de pessoas em todo o mundo. A depressão é, digamos, é a doença da alma que mais tem debilitado o ser humano. Esse mal tem atingido pessoas de todas as classes sociais, porque ela não respeita classe social, cultural. A depressão chega para o pobre, para o rico, ela vem para qualquer pessoa. E muitos estão a passar por um momento muito difícil de depressão, tomam medicações, fazem seus tratamentos, mas ainda continuam escravizadas por esse mal. Você vai saber como se vê livre da depressão. Nós vamos mostrar relatos de pessoas que chegaram a ponto de tentar tirar a própria vida. Pessoas que pensavam que não tinha jeito, então elas ficavam a planejar uma maneira de dar cabo da própria vida. Hoje, elas são pessoas felizes, são pessoas realizadas. E você vai conhecer também a história de uma senhora que está aqui no programa, a senhora Rosa, que foi uma mulher muito sofrida, teve muitas doenças. Ela vai relatar todos os problemas que ela viveu de saúde, problemas em casa, na família. Daqui a pouquinho ela vai falar, tomava muitos remédios, a dona Rosa pensava em suicídio. Mostra, dona Rosa, ela pensava em suicídio devido aos problemas que ela vivenciava. Mas ela vai relatar dentro de instantes para todos nós, ela vai falar como foi esse sofrimento e como ela conseguiu se ver livre, tá bem? Vamos à nossa central de atendimento agora, vou mostrar para todos vocês. Os pastores estão aí a atender, você pode ligar nesse instante. O nosso telefone é o 21034-6099, para você ligar, pedir uma orientação, pedir uma ajuda. O pastor Maione está ali agora, atendendo as ligações. Bom dia, pastor Maione. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui, como sempre, no plantão do SOS. Para aqueles que precisam de uma orientação, precisam desabafar. E mais do que isso, aqueles que querem agendar uma reunião, um atendimento, melhor dizendo, conosco, em um dos nossos templos. Inclusive aqui no nosso templo maior, seja com o senhor bispo Domingos, ou com um dos nossos pastores da equipe aqui do templo maior. Nós temos aqui várias pessoas que ligaram, por exemplo, a Paula de Maia, tem problemas financeiros de saúde, pede oração por essas áreas e também pela sua família. Temos aqui a Ruth, do Fundão, que pede oração pela família devido a problemas de vício. E o Antunes, de Bragança, tem depressão, desânimo e pede ajuda em oração. E você também, que nos acompanha, pode fazer da mesma forma, ligar, que estamos aqui nesse plantão de atendimento. Você, daqui a pouquinho, vai acompanhar conosco o momento da oração. Vou pedir a Deus em favor de todos vocês e também em favor de toda a sua família. Acompanhe agora essa matéria que fala sobre o suicídio. Depois eu volto com todos vocês com depoimentos aqui na programação. O suicídio é um ato extremamente egoísta, quase sempre premeditado, e é também o resultado de um acumular depressões, patologias, em que a cabeça já só tem como escolha a morte. A depressão, a esquizofrenia e a bipolaridade são das doenças que mais culminam em suicídio. Em Portugal, calcula-se que todos os anos ocorrem pelo menos cerca de mil suicídios e perto de 30 mil tentativas de tirar a vida. Nos últimos 45 anos, o suicídio aumentou 60%. Um registro que tem levado a comunidade médica a investigar e a entender melhor as causas e as soluções para este problema. Um suicida, quando confirma a sua escolha, tem sobretudo a noção das consequências que o seu ato vai trazer. Há com isso muitos casos em que os suicidas fazem questão de deixar escrito as razões, os sentimentos, o que lhes vai na alma, mesmo antes de acabar com tudo. Tenho aqui comigo algumas das cartas de pessoas que se suicidaram e fazendo uma pequena análise na diagonal sobre todos os textos, é visível um grande amor ao próximo, notas de saudade para família e amigos e, sobretudo, um grande pedido de desculpas pela decisão tomada. Eu, Josefa, peço desculpas devido às minhas depressões nervosas, pelo meu ato, tomado por mim mesma. Peço às autoridades de não divulgar o meu caso, que é uma decisão minha para o meu descanso eterno. É o meu desejo. Sei que quando lês este bilhete vais achar loucura o que está a acontecer, mas tudo é resumo de uma difícil e solitária era para o ser humano. Tentei transmitir amor, paz, compreensão, amizade para um mundo que já esqueceu de tudo isto. Sei que todos acharão uma covardia da minha parte de ter procurado a morte, porém, acho que desapareci e, sim, tento passar para o outro lado. Talvez um lugar onde eu me encontre e não me sinta tão deslocado. Eu não estou louco. Eu, sim, estou decepcionado com a vida e com as outras pessoas. Deixo para a minha filha todos os meus pertences, para que ela tenha sempre uma lembrança do pai, que sempre a amou e que, mesmo longe materialmente, estará sempre do seu lado. Eu precisava de falar contigo. Pena que tu não me deixaste. Vou morrer e eu vou morrer a amar-te, porque eu amo-te loucamente. Tudo o que eu fiz de errado foi uma necessidade de estar contigo outra vez. Mas tu não me quiseste ouvir. Agora? Agora será impossível ouvir-me outra vez. Mas eu queria dizer que eu te amo. Se tomei esta iniciativa foi simplesmente pelo facto de saber que nunca mais te iria ter de volta. Por mim, pede desculpas à minha mãe. Esta atitude foi muito bem analisada. E eu achei que era a hora certa. Por favor, não chorem por mim. O cheque que deixo deve ser usado para cumprir parte das despesas, sendo que o restante deve sair das cadernetas de poupança. Matei porque não aguentava mais. Estou cansada. E não vou deixar ele para ninguém. Não será meu, mas também não será dela. Carlos, o documento está assinado. É só passares o carro para o teu nome. Adeus. Amo-vos. Mas estou a morrer aos poucos, desde o dia em que o encontrei com aquela mulher no carro. Algumas das cartas são também de quem quis deixar bem explícito o sentimento negativo. Em casos de infidelidade, por exemplo, em que o suicídio é acompanhado de homicídio, nestas cartas há também quem deixe detalhadamente tudo. A herança, os valores, os bens, tudo para que após a decisão fatal fique resolvido. Cartas de quem já tomou a pior das decisões, a si que alguma vez pensou, ou tentou pôr um termo à vida, veja o dia de hoje como uma oportunidade de mudança, pois acredite que a morte não irá solucionar nada. O suicídio é a pior escolha que uma pessoa pode fazer. É a pior decisão, é o pior caminho, é o caminho mais escuro, mais tenebroso, e que infelizmente não vai conduzir a pessoa a um alívio, mas vai conduzi-la a um sofrimento maior, que é o sofrimento eterno. Além do que, é uma atitude que deixa muita gente sofrendo. A família, os familiares, se tem pai, ou mãe, ou filhos. Mas a pessoa que é tomada pela depressão não consegue, às vezes, nem todas, mas algumas, não conseguem dimensionar a dor também dos outros, porque a dela é grande e ela acha que é a maior de todas as pessoas. É a maior dor que apenas ela está sentindo aquilo e que ninguém no mundo sofre tanto quanto ela está a sofrer. Eu quero dizer a você que tem pensado em morte, em suicídio, você que tem pensado que não tem jeito para a sua vida, que tem solução. E eu vou provar para você que tem jeito. Sabe como? Não com argumentos. Eu vou provar com testemunhos, com depoimentos. A Kátia está conosco no Skype e ela tem uma história muito forte de tentativas de suicídio. Não é isso, Kátia? Bom dia. Bom dia, bispo. Como você está? Muito bem, graças a Deus. Mas esse sorriso que você tem hoje nos lábios, essa fisionomia serena, tranquila, não era assim há um tempo atrás, não é? Não, nada a ver mesmo. Então, bispo, eu sempre fui uma jovem bastante ansiosa, desde a minha adolescência. Depois do término de um relacionamento de cinco anos, eu passei a ser mais depressiva. E a partir mais ou menos do ano 2011, eu passei a desenvolver problemas de ansiedade, uma ansiedade extrema, não aquela ansiedade normal do dia-a-dia, que toda a gente tem. E comecei a ter crises de ansiedade frequentes, ataques de pânico. Eu estava com os meus amigos em qualquer lugar e dava-me uma crise de ansiedade, um ataque de pânico e eu sentia que estava a morrer. Porque, segundo os médicos, o ataque da ansiedade é muito semelhante àquilo que a pessoa sente, é semelhante a um ataque cardíaco. A pessoa sente mesmo que está a desfalecer. Suores, arrepios, uma sensação de medo aterrorizante é horrível. E esse estado desenvolveu-se, prolongou-se por tempo e tempo e eu tornei-me uma pessoa depressiva. A depressão provocou as insónias. Eu não conseguia dormir. Nada, não conseguia mesmo dormir. Nada. Eu passava as noites a olhar para o teto. De noite o meu estado piorava. Quando começava a anoitecer, parecia que mudava. Durante o dia já andava triste, abatida, mas durante a noite ficava muito pior. vinham pensamentos pessimistas à minha cabeça. Aquilo que o bispo falou agora há pouco, que era o que acontecia comigo, eu achava que só eu é que sofria. Porque eu olhava para as pessoas ao meu redor e as pessoas felizes, normais, a sorrir. E porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que só eu é que passo por isto? A pessoa depressiva pensa sempre-se incompreendida pelas pessoas que estão ao redor. Porque, infelizmente, é assim. A depressão é desvalorizada por muita gente. Porque as pessoas que estão do lado de fora pensam que a pessoa está assim porque é um capricho. Eu lembro-me que na altura a minha família não dava importância. O meu pai dizia que eu não queria ir a trabalhar. Que isso é psicológico. Precisas é de trabalhar, precisas de ocupar. Que isso não é depressão nenhuma. Não tinha apoio absolutamente nenhum por parte da minha família. Eu gostava de estar isolada, fechada no meu quarto o dia todo. Eu não tinha prazer em me arrumar, em tomar banho. A minha aparência era notável. Eu não tinha prazer em me cuidar. Só queria estar sozinha, isolada de tudo e de todos. A depressão também afetou, na altura, o meu relacionamento. Eu já namorava desde 2010. E devido a este feitio explosivo, que eu era vingativa, eu era uma pessoa impulsiva, que explodia por tudo e por nada, era insuportável. Eu era uma mulher insuportável. Mas o meu namorado, que hoje é o meu esposo, sempre esteve do meu lado. Apoiava-me. Tinha uma paciência incrível. E ele também sabe dizer aquilo que eu era, aquilo que eu fiz, aquilo que ele também sofreu devido à depressão que eu tinha, à ansiedade, tudo isso. E a nossa relação estava mal. Chegou uma altura que eu alcancei dele, depois ele cansou de mim e andávamos sempre nisto. Acabávamos a relação, reatávamos, terminávamos, reatávamos, sempre por culpa das minhas frustrações, do meu jeito de ser explosivo, porque eu achava que não tinha capacidade de o fazer feliz. Eu, na minha cabeça, sendo como eu era, uma pessoa que nem tinha um emprego, que não se estava bem com a família, que não me sentia capaz de fazer alguém feliz, porque eu não estava feliz comigo mesma. Como é que eu poderia fazer alguém feliz? E naquela altura, bispo, poderia-me dar tudo aquilo que eu quisesse. Nada me preenchia, nada me fazia feliz. A minha vontade era de dormir e nunca mais acordar. Eu lembro-me que eu tinha muita vontade de morrer. E eu nunca tentei suicídio, porque eu não tinha coragem de me matar. Porque se na altura me dissessem, olha, se tu fizeres isto, tu morres sem sofrer. Eu fazia sem pensar duas vezes. Porque o que eu mais queria naquela altura era morrer. E eu tentei ajuda na medicina, porque dava-me tonturas, os ataques de pânico, eu ficava, tipo, desnorteada, desorientada. Então fui ao Neurologia, recorri à Neurologia. Foi quando me receitaram o antidepressivo, que é o Fipralex. Aquilo era um medicamento forte. Depois da Neurologia, como não resolvou o meu problema, foi outro tipo de especialidade, a Torre Neurologia. Depois à Psicologia, à Psicoterapia. E o que é que acontecia? A medicação, efeito, fazia. Mas a medicação reflete-se no físico. Mas o medicamento não resolve. O medicamento camufla a depressão, camufla o problema, não resolve o problema. Porque realmente a pessoa fica mais calma. E alguma medicação tão forte que é, eu lembro que eu ficava tipo zeno, se é que me faço entender. Eu ficava tipo desligada de tudo. A pessoa até tem necessidade de ter ali alguém do lado dela, porque parece que nem é autónomo. e eu ficava assim. Realmente sentia-me mais calma, mas feliz não se sentia, não era a medicação que me dava alegria. E toda a gente que tem depressão e que toma medicação sabe que eu estou a falar que é verdade, que a pessoa tem melhorias, mas depois tem recaídas. geralmente na fase da primavera, segundo os médicos dizem, tem duas alturas no ano que a pessoa tem as ditas recaídas. E eu, quando ficava melhor, fazia o desmão, ou seja, reduzia a quantidade da medicação, porque segundo a psicóloga na altura, a psicoterapeuta, eu já estava melhor. Mas depois voltava ao mesmo, voltava a piorar, tinha que aumentar a dose e andava sempre nisto, tinha altos e baixos. Reduzia, aumentava, reduzia, aumentava e estava cansada, cansada daquela situação, porque isto durou sensivelmente entre o ano 2011, 2013, em todo este processo. Médicos, psicólogos, psicoterapeutas. A minha família na altura estava desempregada, eu não conseguia arranjar trabalho em lado nenhum, fartava-me de enviar currículos para todo o lado. Eu até era chamada para os trabalhos, mas chegava lá, desistia, acontecia sempre alguma coisa que me fazia sair ou porque eu não me adaptava. Eu lembro-me que eu era selecionada por um trabalho, eu ficava feliz na hora, mas depois no dia, no primeiro dia de trabalho, já ia com aquele pensamento, eu não vou conseguir. Eu já sabia que não ia conseguir e não conseguia. Muitas vezes, ao meio-dia, eu ia de manhã, ao meio-dia desistia e já não aparecia da parte da tarde. Isto foi consecutivamente. a minha família. Kátia, as tentativas de suicídio, como foram as tentativas? Quantas foram e como foram? Olha, Bispo, eu tentar suicídio, eu nunca tentei. Foi aquilo que eu disse. Eu nunca tive coragem de tentar mesmo suicídio. Eu pensava nisso, pensava numa forma de me suicidar, mas não conseguia. Agora, um episódio que eu me lembro muito bem foi uma madrugada em que eu acordei aterrorizada com o meu coração a disparar e eu estava tão furiosa que eu mordia, eu mordia o meu corpo todo. Eu mordia os braços, eu puxava os meus cabelos porque eu sentia raiva de mim mesma de ser assim, aquela pessoa complicada. Eu lembro-me, na altura, dei murros na cabeceira da minha cama, nas paredes do quarto. Mesmo de pijama, eu vesti o robo e eu, na altura, virei-me para a minha avó que vivia lá connosco e eu disse, olha, eu vou para o meio do monte e não quero que ninguém venha atrás de mim. E eu peguei numa faca e fui pela estrada fora em plena madrugada, tudo escuro. Liguei para o meu namorado na altura que ele estava a trabalhar porque ele fazia o turno da noite, era um dos turnos que ele fazia e disse-lhe, olha, eu vou para o meio do monte mas aos berros, tu nunca mais me vais ver, eu vou desaparecer e não me apareças mais à frente. Eu era mesmo má para ele, mesma forma de eu falar com ele. E ele todo preocupado, mas o que é que se faz? Onde é que tu estás? Onde é que tu vais? Largou o trabalho. Isto não foi só uma vez, foram várias. Eu largava o trabalho, corri ao risco de poder ser despedido e vinha a correr e eu, aquilo dava-me prazer, aquela atenção toda que eles me davam, o meu namorado, a minha família, porque eu no fundo eu não ia fazer nada. Mas eu decidia o que ia fazer. Ou seja, preocupava a minha família, preocupava o meu namorado, tudo uma fita, digamos assim, para chamar a atenção das pessoas. Porque eu, de certa forma, sentia raiva de ver as pessoas felizes e só ia passar por aquilo. Eu queria que as pessoas sofressem alguma coisa com aquilo que eu estava a sofrer também. Era um livro. Cátia, quando foi que você ficou livre da depressão? Quando foi que mudou essa situação? Então, esse episódio, na altura eu estava na psicóloga, ela chamou isso, que me deu nessa madrugada, de surto psicótico. Foi o nome que deram. Em 2013, a minha mãe farta de me ver ir ao médico, outro médico, outro médico, e não resolver a situação, decidiu ir a uma bruxa. Ela dizia à minha filha, não há solução para ela, vou à bruxa, porque isto não é normal. A minha avó dizia que eu era o diabo em pessoa, que eu que era um diabo em pessoa, só de olhar para mim que via o diabo. Então, a minha mãe foi uma bruxa, disseram que morava lá uma senhora na rua tal, e ela foi com a minha avó na altura, eu sem saber de nada, estava em casa, e quando eles estavam perto da casa dessa senhora, estava lá um casal à porta, e a minha mãe com vergonha de dizer, olha, os senhores sabem onde é que fica a casa de fulana tal, perguntar, assim, de forma mais disfarçada, e eles perceberam logo o que é que a minha mãe queria. E esse casal já frequentava a igreja há vários anos. Eles disseram, olha, não, minha senhora, nós não sabemos onde é que mora essa senhora, e a minha mãe lá acabou por se abrir com eles, na minha situação, eles disseram, a senhora confia em mim, na altura foi o senhor, eu vou levar a senhora a um sítio, que eu garanto que você e a sua filha vão ficar bem, você confia em mim, minha mãe acima ia desconfiar, mas já não tinha nada a perder, foi com eles, foi ela e a minha avó na altura, isto uma sexta-feira. Ela chegou a casa, não me disse onde foi, só me disse, Cátia, na próxima sexta-feira quero que vais comigo a um sítio, mas eu não te vou dizer aonde. Confias na mãe, vais com a mãe e eu não te digo aonde, porque ela se me dissesse que era uma igreja, eu nunca na vida queria a igreja, da maneira que eu era, orgulhosa, não, eu não vou a igreja nenhuma. Mas eu fui, confia na minha mãe, porque eu também já já estava por tudo, eu queria uma solução para o meu problema. E então, no dia 18 de agosto de 2013, foi a primeira vez que eu entrei na igreja, foi desta forma que eu cheguei à igreja, com a minha vida totalmente do avesso. Vida sentimental destruída, a saúde estava uma lástima, vida financeira miserável, eu não tinha dinheiro nenhum, eu dependia da ajuda do meu namorado na altura, que era a única pessoa que me ajudava, que me pagava as consultas médicas, não arranjava trabalho, ou seja, não havia nenhuma área da minha vida que eu pudesse dizer que estava bem. Eu cheguei à igreja, foi uma sexta-feira, reunião de libertação, eu fui muito bem recebida na igreja, fui muito acolhida pelos obreiros, foi muito bem atendida pelo pastor, e lá explicaram-me a origem do meu problema, o porquê daquilo me estar a acontecer. E eu lembro-me que eu gostei logo da igreja, haviam coisas que eu ouvia, mas não aceitava logo, fiquei assim um pouco desconfiada, mas fui seguindo as orientações que me foram dadas na altura. disseram para eu fazer a corrente de libertação, eu fiz, e dia após dia, bispo, eu fui-me sentindo mais forte, ou seja, não foi um estalar de dedos, do dia para a noite. Eu fui, contei por mim, já não era tão pessimista, já tinha mais força, já tinha ânimo, já comecei a cuidar mais, a cuidar mais de mim, e tudo isso foi um processo. O dormir, eu não comecei logo a dormir, porquê? Porque eu não acreditava que eu ia conseguir dormir, eu nem com medicação dormia, eu tomava medicação forte para dormir e o medicamento não surgia efeito nenhum. Eu pensei, não é agora que eu vou dormir. E lembro-me que houve uma reunião que o pastor disse, você que não dorme, e eu levantei a mão. Ele disse, você que crê que vai conseguir dormir? E eu disse, olha, eu não creio. E o pastor na altura disse-me, Cátia, enquanto você nutrir essa dúvida, você não dorme. Ele passou-me aquela palavra e aquilo entrou aqui dentro, ele disse, você que crê que a partir de hoje nunca mais vai se predir, olha, Cátia, hoje depois de você colocar em prática tudo o que você ouviu, porque já no primeiro dia você já sentiu alívio. Hoje, como é a sua vida? Como é que está hoje? Então, eu no espaço de um mês, um mês e uns dias, eu já dormi a noite toda, eu deixei a medicação toda, eu sei que na altura eu tinha a próxima consulta em março e eu em dezembro, em janeiro, em finais de dezembro já não tomava medicação nenhuma. Hoje, a Cátia, que era pessimista, angustiada, nervosa, hoje eu sou feliz, sou realizada, eu tenho uma excelente relação com a minha família, com os meus pais, com o meu pai, que me respeita, hoje eu tenho um casamento, sou casada, tenho um casamento muito abençoado, ao lado de um homem de Deus, o homem que eu sempre pedi a Deus, tenho, de desempregada, que não tinha um testão, que é mesmo assim, falando português, hoje eu sou empresária, tenho uma empresa há cerca de um ano e quatro meses, a que está a crescer, tem corrido tudo muito bem, tenho uma vida realizada, e aquilo que eu posso dizer do meu testemunho é que a depressão não é um problema físico, como aí fora querem transmitir, a depressão é um problema espiritual, porque a pessoa depressiva, ela sente um vazio que nenhum medicamento pode preencher, não há nenhum medicamento que na sua composição tenha lá alegria, paz, força, não há, essa alegria só Deus é que pode dar, e eu sou a prova disso, as pessoas que conviveram comigo de perto, a minha família e o meu marido comprovam isso, a Cátia que eu era, a Cátia que eu sou hoje, o próprio semblante mudou, a minha vida fala por si mesmo, um antes e um depois, porque a minha entrada na Igreja Universal, eu aprendi a usar a fé inteligente, a fé que muda a vida da pessoa, porque não adianta a pessoa ter fé e não saber usar a fé, eu não sabia, eu fé em Deus não tinha, eu não sabia, eu não praticava a palavra de Deus e não sabia usar a fé que tinha, e então, eu na Igreja Universal, eu venci a depressão, porque a depressão tem solução, e não somente a depressão, eu mudei a minha vida por completo, foi tudo um conjunto, porque Deus não trabalha pela metade, Deus trabalha por completo, eu superei a depressão, eu venci o desemprego, eu fiquei com a minha vida sentimental transformada, tenho um casamento feliz e muito abençoado, tenho a minha família abençoada, tenho problemas como toda a gente, isso é inevitável, mas mesmo em meio a uma guerra, eu mantenho a paz, eu estou sempre em paz, eu durmo tranquilamente, às vezes até queria poder dormir mais, porque tenho prazer, durmo muito bem mesmo, e é algo inexplicável, aquilo que Deus fez na minha vida é, não há palavras para explicar, foi uma mudança completa. Cátia, muito obrigado pela sua história, pelo seu testemunho, que eu tenho certeza que ajudou a muitas pessoas, Deus abençoe você e seu marido mais e mais, está bom? Permita-me só que dê uma última palavrinha? Sim. Pronto, eu queria só dizer, você ouvindo, como está ouvindo neste momento, que está com depressão, com pensamento de suicida, que pensa que não tem mais solução para si, que não há solução, que essa depressão não dá para superar, tem solução para si, porque há um Deus vivo que pode mudar essa situação em que você se encontra. Assim como eu era uma jovem depressiva, desacreditada, sem esperança no amanhã melhor e consegui superar essa depressão, hoje eu passo, a oportunidade que eu tive um dia de mudar a minha vida, você está a tê-la hoje. Por isso, assim como Deus me abençoou, fez com que eu fosse curada da depressão e transformou a minha vida, eu posso fazer o mesmo por si. Agora, isso só depende de si. Procuro uma igreja universal mais próxima de si. aqui eu estou nós na igreja em Santo Tirso, na rua Ferreira de Lemos, número 89, existem várias igrejas pelo país e lá você vai ser orientado como eu fui e vai vencer esse problema, seja depressão, seja qualquer problema que esteja a passar. Deus tem o poder para mudar a sua situação, porque Deus não quer que você esteja nesse inferno de vida. Deus transforma a sua vida por completo. Agora, isso só depende de si. Assim que eu tiver essa oportunidade de agarreia, faça o mesmo, porque irá ter uma transformação de vida total e completa. Tá ok. É isso. Obrigado pela sua participação. Bom dia, Cátia. Obrigada, bispo. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco teremos o momento da oração em favor de todos vocês. Já deixe um copo com água preparado. Pastor Pedro está aqui conosco também no programa. e sempre traz aqui algumas mensagens de pessoas que mandam essas mensagens pelo WhatsApp. Elas são enviadas pelo nosso WhatsApp, que inclusive está à sua inteira disposição. Se você quiser, envie sua mensagem agora mesmo, seu pedido de ajuda, seu pedido de socorro. Vamos ler e vamos responder. São muitas e muitas pessoas. E outras tantas que têm entrado no nosso site e também na nossa página do Facebook para pedir ajuda. pedir conselhos, pedir orientação. Pastor Pedro, qual a mensagem que chegou aí? Sempre tive uma saúde muito debilitada desde pequena, vários tipos de complicações na saúde que não gostaria de comentar. Devido a esses problemas, sempre fui muito limitada, não por capacidade, mas porque em tudo tenho medo, vergonha e timidez. Apesar de ser formada e ter alcançado um posto profissional e ser uma pessoa que vive... Sou uma pessoa que vive na solidão. Tenho muitos, mas muitos complexos de inferioridade. Nunca consegui ter um relacionamento amoroso, pois até mesmo os rapazes que se aproximam de mim eu entro em pavor e depois entro em tristeza profunda me perguntando o porquê de não ter dado a oportunidade. Sou triste e infeliz. É a Ana, bispo. Então, o que a Ana deve fazer, professor Pedro? Olha só, Ana, o seu problema na alma, essa tristeza, essa angústia, quer dizer, essas limitações não têm a ver só com o problema físico que você tem, as doenças. Você foi transportando isso para a sua alma. Então você deve fazer como você acabou de ver no testemunho. Procure ainda hoje uma orientação, um apoio pessoalmente na Universal que nós vamos dar a você esse acompanhamento e com certeza você vai se levantar. Você mesmo disse que conseguiu um posto profissional, você tem as capacidades que tem e este mal que está na sua alma, no seu corpo, ele vai ser retirado da sua vida. Olha, eu quero dizer a todas as pessoas que estão com depressão, nós temos mostrado aqui os testemunhos, os depoimentos, tem jeito para a sua vida, tem solução. Você pode procurar um Universal mais perto de si o quanto antes, para que você fique livre, se você quer o socorro, se você quer ajuda, nós estamos ao seu inteiro dispô. No nosso site, você vai poder acompanhar muitas outras histórias de pessoas que venceram a depressão. É só você acessar. Vou colocar esse intervalo que fala exatamente sobre isso. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo? A doença é já considerada a epidemia do século. Tristeza profunda, isolamento social, apatia, desespero são alguns dos problemas porque passa quem vive lado a lado com esta doença. saindo da depressão.pt Aqui você irá descobrir mais sobre a doença que está a enfrentar, conhecer casos verídicos de quem venceu a depressão e saber como receber a ajuda que precisa para ultrapassá-la. A depressão é uma doença solitária, por isso aqui você irá encontrar ferramentas e espaços próprios onde poderá ver-se livre deste problema. Um tratamento gratuito sem remédios ou exames. Saindo da depressão.pt A cura existe e você pode encontrá-la. Nesse site você vai acompanhar vários depoimentos, você vai ver vários testemunhos de pessoas que venceram e você também pode vencer. Tem jeito para a sua vida. Sua situação pode mudar. Nós estamos aqui afirmando isso. Através da fé você pode ficar livre de todo o sofrimento. Todo o sofrimento. Nós podemos te ajudar. Quer a nossa ajuda? Procure então um universal mais perto de si. Eu estou no nosso templo maior junto com a equipe de fé, pastor Pedro e todos os demais na rua Doutor José Espírito Santo. Esse templo aí você vê nas imagens número 36 a 200 metros do metro de Schellas. Para quem quiser falar conosco, marcar o atendimento, você pode nos contactar. Está bem? Daqui a pouco eu vou fazer oração aqui no programa em favor de todos vocês. Mas a senhora Rosa que está aqui no programa era uma mulher muito doente. Muito doente. Tomava vários remédios e por conta do sofrimento, embora ela não tenha tentado o suicídio, mas pensava. Dona Rosa, tudo bem com a senhora? Bom dia, senhor Bispo. Obrigado por a senhora ter vindo ao programa contar um pouquinho do que a senhora sofreu. Porque a senhora foi uma mulher muito doente, não é? Fui muito doente, mas também era doença espiritual. Era também espiritual. Porque eu tinha pensamentos de suicídio, mas além disso, primeiro veio o sistema nervoso, a vontade de suicídio, suicídio, mas, entretanto, naquela altura não se falava de depressão, não é? Era o sistema nervoso descontrolado, era a medicação para o sistema nervoso, alojou-se nos intestinos, tinha uma colite nervosa muito adiantada. E, entretanto, eu vivia nos médicos. Vivia nos médicos, tinha muito medo, sonhava com a morte, e os meus sonhos eram terríveis. Eu tinha medo de dormir porque os meus sonhos eram só de terror, sonhos de terror. E, entretanto, aquilo foi-se alojando durante muitos anos. E, claro, depois eu ia para os médicos e era exames e exames atrás uns dos outros, saía de Santa Maria, ia para o Polido Valente, ia para a Cufa, ia para outros lados. E, nessa altura, procurei bruxos, não é? Para tentar, ver qual era a solução. E, entretanto, não davam solução, não é? E cada vez se agravava mais. E eu ia ao médico e a médica dizia a senhora está com um sistema nervoso muito descontrolado e está-se a alojar nos seus intestinos porque tinha muitas cólicas. E, entretanto, a médica depois pensou que seria até renal devido às cólicas que eu tinha. E era medicação, pôs nervos. E eu dizia ao doutor, eu não posso tomar tanta medicação para os nervos porque eu adormeço e eu estou a uma máquina elétrica a trabalhar e eu não consigo controlar a cabeça. Ah, mas tem que se habituar, vai criando habituação e vai deixando de ter esses sonos tão profundos. Mas eu não conseguia controlar a minha cabeça. E, além disso, depois tinha muitas hérnias na coluna, em quase todas as vértebras da coluna. Tinha muitas dores, muitas artroses, porque devido a estar tantas horas sentada à máquina, claro, a coluna foi ficando estrangulada, não é? Porque começaram, eu disse ao médico, ó doutor, mas porquê que o senhor não me opera, já que eu não posso estar sentada, os meus ossos ardem, eu não posso estar na cama. E ele explicou-me, essas hérnias que a senhora tem é devido ao esforço de horas de estar sentada. E então, o que acontece? O nervo da coluna foi desfiando por entre as vértebras. E essas artroses e esse mal que a senhora tem, não tem operação. Digo assim, mas porquê, doutor? Sempre ouvi falar de operação à coluna. Não tem, porque é o nervo da coluna que está a desfiar por entre as vértebras, devido ao excesso de horas que a senhora está sentada à máquina. E eu disse, entrem agora, doutor, a senhora vai ter que se sujeitar, vai tendo medicação para controlar as dores, para controlar o sistema nervoso e eu teria que ir vivendo assim pela minha vida fora. Só que eu estava com 35 anos nessa altura. E eu não aceitava esse problema. Digo assim, eu não aceito. Então, o que é que passava na minha cabeça? Eu tinha duas crianças. Tinha um casal e eu digo assim, mas se eu não posso trabalhar, não posso estar sentada, tudo que eu comia me fazia mal devido à colite que tinha nervosa. e a doutora dizia, a senhora tem que ter muito cuidado porque não podia comer legumes, não podia comer farináceo, não comia, mas eu tenho que me alimentar. Pois é, mas a senhora tem que tomar medicação para controlar todas essas situações. Tanto para a alimentação, para controlar as cólicas, tanto pelas dores que tem, depois umas afetavam o estômago, não é? Porque a medicação para as dores afeta sempre o estômago, que são medicamentos fortes, não é? E eu fui vivendo assim muitos anos. Mas hoje a senhora está livre de tudo isso, não é? Oh, senhor bispo, graças a Deus, não é? Porque eu pensava no suicídio, dia e noite, eu pensava, como havia de fazer, como havia de acabar com o sofrimento. Pois eu já tinha ido a tantos médicos, já tinha ido à bruxa, não é? e não havia, quer dizer, não resolviam a situação. Eu tinha sonhos terríveis, eu tinha medo de dormir. E dizia assim, meu Deus, eu vou dormir, mas a noite vai ser pior que o dia. De dia tinha dores, mas pensava nos filhos, pensava no marido, pensava no trabalho e de noite eu só via a morte. Eu via que eu estava dentro de uma urna e ouvia as pessoas chorar, só que eu não me conseguia controlar, não podia mexer, eu estava ali paralisada. Diga assim, eu tinha medo de dormir. Eu dizia assim, meu Deus, agora eu vou dormir, o que é que vai, que terror vai vir à minha cabeça esta noite? Eram aqueles sombras monstruosas, aquelas coisas que eu não conseguia identificar. E depois cheguei a uma conclusão quando conheci Jesus, que aquilo era espiritual também, era espiritual. Mesmo toda a doença e tudo era espiritual. Entretanto, quando eu via a palavra, o meu marido foi e eu era muito religiosa, é que eu todos os domingos praticava na igreja, eu ia todos os domingos. E à missa todos os domingos? Todos os domingos. Ou ia ao Lumiar ou ia à Meixoeira. Quer dizer, a senhora procurava através da fé resolver o seu problema. É verdade. No fundo, a senhora sabia que precisava muito além do tratamento médico. Exatamente. A senhora precisava da ajuda espiritual. Exato. Bem, a senhora chegou à Universal por um convite, como foi? Pela rádio. Programa nosso na rádio. Foi pela rádio. Exatamente. E eu digo assim, meu Deus, então eu sempre fui tão religiosa e agora estou a ouvir que Jesus levou na cruz as minhas dores e enfermidades e eu estou nesta situação. E eu disse para a minha mãe, o meu marido levou-nos à primeira igreja e perguntou a um polícia onde é que ficava a Igreja Universal. O polícia indicou. E eu creio, senhor bispo, que eu me converti no primeiro dia. Não só eu. E a minha mãe, já com 80 anos. Com 80 anos. E ela disse, filha, eu não vou mudar de religião. Oh mãe, nós vamos conhecer a palavra porque eu nunca li a Bíblia com esta idade e eu sempre fui menina de igreja. E a mãe sabe, não é? Na província e tudo era sempre menina de festas e de igreja. E ela disse logo, eu não mudo de religião. Mas entrámos. Senhor bispo, não tenho palavras para agradecer o momento em que eu puse os pés na igreja. Eu acho que eu me converti no primeiro dia. Eu e a minha mãe, nós nunca mais deixámos a igreja. A igreja não é sal. Nunca mais deixámos a universal. Bendita a hora. Eu, hoje, pedi um check-up para a médica há dois anos e disse, doutora, eu já há vários anos que não venho aqui à consulta. Mas eu queria ver como é que estava a minha situação e ela fez os exames e depois, quando eu fui lá, eu digo assim, doutora, e como é que eu estou? É que eu tinha isto, tinha isto, e ela disse, eu sei, está aqui no computador. E agora eu não preciso de nada. Não, você não tem queixas nenhumas. A senhora não precisa de medicação nenhuma. Quer dizer aquilo? Eu entrei como uma planta que está a morrer de sede e saí de lá renovada, avivada, fortalecida, abençoada, que eu não tenho palavras para agradecerem pela benção que Jesus me deu. Amém. E é isso que vai acontecer com você também. Você ouve falar mal da Universal, mas eu faço um desafio a você. Sabe qual é o desafio? Faça o seguinte, entre em um Universal, entre, assista uma reunião. Se realmente é verdade que o que dizem a nosso respeito, que a mídia é tendenciosa e que tem os seus objetivos pessoais, escusos, fala, se é verdade, então você diz assim, olha, nunca mais eu piso os meus pés aqui. Nunca mais. Mas se nós somos de Deus e se é verdade o que nós anunciamos, então você vai ver uma mudança. Você vai fazer, praticar aqueles ensinamentos da palavra de Deus que vamos passar para você e você vai ver os resultados na sua vida. Vamos ver se o Deus a quem nós anunciamos é verdadeiro ou não. Ninguém tem coragem de fazer desafios assim. Nós fazemos. Se fôssemos pessoas mal-intencionadas, não faríamos isso jamais, porque correríamos o risco de sermos envergonhados. Concorda comigo? Eu faço esse desafio a você. Há anos você vem sofrendo. Há anos você carrega a dor e o sofrimento. Há anos você carrega a depressão e nada resolveu o seu problema. Então entre em uma Universal. Você vai encontrar um pastor ali para te ajudar. Você vai ficar livre desse sofrimento. Se Deus, o Deus a quem nós anunciamos na Universal ou na Iúd, como alguns chamam, se esse Deus é verdadeiro, então você vai ver a sua vida sair da situação em que se encontra. Você aceita esse desafio? Então, programe-se para você estar conosco. Eu vou colocar uma matéria agora que fala de uma das principais reuniões realizadas na Universal. Essas imagens que você vê aqui são imagens dessa concentração que acontece no nosso Templo Maior na rua Doutor José Espírito Santo 36 a 200 metros do metro de Schelas. Nessa matéria que eu vou colocar agora, você vai ver melhor como as pessoas chegam a essa reunião e o que acontece, os milagres que acontecem. E você então vai chegar às suas próprias conclusões. Vamos ver. Quem conhece a Igreja Universal entra por estas portas com problemas em praticamente todas as áreas da vida. A família e o casamento arruinados, comportamentos autodestrutivos que arrasam o interior e originam problemas como o isolamento social e a depressão. Eu não era feliz, eu era doente, eu não tinha uma família unida. Eu tinha um sonho de ser mãe e então aquilo que estava no meu útero, a médica disse vais ter que retirar já o outro, não vai dar para esperar para ter o filho, tem que tirar já. Acima de tudo a maldição estava na parte espiritual. Eu estava sempre em constante conflito com as pessoas ao meu redor, eu tinha várias insónias, eu não... Era bastante perturbada a nível pessoal. Tinha muitos traumas na minha infância, entretanto eu tentei o suicídio diversas vezes, eu molestava, cortava os pulsos, queria morrer. A gente não tinha dinheiro para pagar a renda, o senhor ia enfiar papéis para baixo da porta, cheguei a levá-los cortada, contar moeda para comprar pão. Milhação mesmo, não é? Tinha muita miséria. A minha infância foi muito má, porque o meu pai e a minha mãe brigavam muito, o meu pai dava tiros em casa, o meu casamento era todo destruído. Aos 15 anos de idade, o meu filho apanhou uma depressão. A depressão foi profunda e então na escola aconselharam a ir a um psiquiatra. De um dia para o outro o meu filho começou a tomar 19 comprimidos por dia. Aqui em reuniões com uma concentração de fé e milagres, a sua fé é alicerçada nas promessas de Deus e gradualmente a vida começa a mudar. Muitas pessoas andam por esse mundo a procurar algo, mas poucas se esforçam por aquilo que realmente desejam. tudo na vida é resultado de um esforço. Quanto mais esforço nós fazemos, mais resultados positivos nós teremos. Quanto menos esforço, também menos resultados. A salvação ela vem quando há esforço, ou seja, luta, persistência. Ninguém pode entrar no céu se não se esforçar. Você vai passar por lutas, perseguições, confie em Jesus. Passa a existir paz no lar. Tenho saúde, graças a Deus. Uma família reconstruída também. Sentimentalmente conheci o meu marido também na igreja. Está aqui ao meu lado, não é? Somos felizes. Temos um filho também que é uma benção de Deus. Financeiramente temos conquistado casas, vivendas, apartamentos, carros. Uma vida abençoada. Saúde. Eu fui curada do cancro e eu vi que eu fui curada pela fé. Eu falei para o meu menino que foi pela fé. Curada. Quer dizer, não tinha mais o cancro novo. Nada. Aí agora podia ter filho, não é? Eu nunca pedi um filho a Deus e hoje eu tenho trigêmeos. Libertação. Estou liberta, durmo tranquila. Encontrei, há um ano e três meses encontrei uma felicidade que em 30 anos nunca encontrei e que procurei sempre. Transformação interior. Eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu consegui ter paz dentro de mim. Eu consegui alcançar essa paz que eu tanto queria. Eu consegui alcançar alegria que eu não tinha. Consegui-me valorizar como mulher. A depressão, a fibromialgia, fiquei uma mulher completamente revolvada, transformada. Sucesso financeiro e profissional. Hoje, da casa que a gente pagava renda, não tínhamos dinheiro para pagar 400 dólares de renda, eu vivo numa casa que foi avaliada em 985 mil dólares. Do carro que eu tinha que chover dentro, eu conduzo um Porsche e o meu marido tem um troque. A gente comprou duas casas, pagámos à vista. A gente comprou um terreno também e construímos uma casa nova que fechámos o contrato, assinámos o contrato, foi vendido agora por 440 mil dólares. Restauração no seu casamento. Me restaurou o meu casamento e cobrou mesmo a maldição, mas cobrou completo. Cobrou no casamento, cobrou já no casamento da filha, porque eu tenho a minha filha casada e abençoada. Cobrou na vida financeira, que de uma vida de sempre pedir emprestado, eu hoje sou dona de loja. Então, hoje, eu tenho paz, eu sou alegre, eu sou feliz, eu vivi amargurada e triste uma vida inteira. E principalmente, o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí, eu mudei. Eu mudei. Eu tornei uma pessoa muito feliz, muito alegre. O meu filho chegou à loucura, ele chegou a jogar-se de um terceiro andar e isso, ninguém me dava uma palavra de esperança, ninguém. Mas o Espírito Santo dava. Deus dava a garantia. E esse filho hoje está transformado. Está completamente transformado. Todos os domingos, às nove e meia, sete orações para todas as áreas da sua vida, num encontro especial para todas as famílias. Concentração de fé e milagres no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt Nesse domingo nós teremos orações, como você viu aí, vários testemunhos, vários depoimentos, nós teremos orações para te ajudar. Essa reunião é muito especial. É uma reunião que atrai várias pessoas que vêm de todos os lugares, todos os sítios. Pessoas que querem a solução de problemas familiares. São sete orações. Quem está doente tem o momento da cura. Você deve trazer uma garrafinha com água. Nós consagramos na hora do culto e as pessoas participam e são livres, são curadas, são libertas. Então traga uma garrafinha com água para colocarmos as gotas do milagre. Quem tem problemas familiares deve trazer fotos dos seus familiares para que nós possamos apresentar a Deus na reunião. Se você tem problemas no casamento, teremos orações pelos casais. e se vai bem o casamento ficará melhor ainda. Vamos apresentar os casais a Deus. As pessoas que sofrem com problemas familiares, a oração da Sagrada Família. São várias orações realizadas nessa concentração domingo pelas 9h30 no nosso Templo Maior. A busca ao Espírito Santo, o momento do encontro com Deus. são muitas orações para te ajudar. Você quer a nossa ajuda? O nosso Templo Maior fica na rua Doutor José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Nesse domingo, às 9h30, nós vamos aguardar a todos vocês. Está bem? Agora, eu queria fazer uma oração por todos vocês. Inclusive, se você puder, nesse domingo, traga um pão de casa, traga um pão da sua casa que eu quero consagrar para que a sua família seja abençoada. Está bem? Eu sei que há muitas pessoas que estão a viver lutas, momentos difíceis, já não sabem mais o que fazer diante de tantas situações difíceis. Mas Deus pode mudar a sua vida. Você pode estar nos limites das suas forças. Você pode estar a viver a pior situação da sua vida. Mas, não há nada que Deus não possa realizar. Você pode sair dessa situação. Você pode ficar livre desse sofrimento. Você pode ficar livre desse problema que tem atingido a sua vida. Não há barreiras para Deus. Não há limites para Ele. Ele pode todas as coisas. Agora, pegue o seu copo com água. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós entramos em oração na Tua presença. E eu peço ao Senhor em favor de todas as pessoas que aguardaram esse momento de oração e que estão agora unidas conosco nessa fé. Que o Senhor as abençoe. Que o Senhor ajude a todas elas. Que elas sejam livres. Livres das suas angústias, das suas tristezas, das suas amarguras, da sua dor, e do seu sofrimento. Onde quer que haja uma pessoa aflita, meu Deus, ajude essa pessoa. Ajude esse homem. Ajude essa senhora. Há muitas pessoas desesperadas, amarguradas, tristes, abatidas. Há muitas pessoas que estão a viver momentos de dor, de angústia, de depressão, que já não sabem mais o que fazer. mas eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toque em cada uma delas. Ajude a todas elas. Abençoe a todas elas. Sejam livres, sejam libertas, sejam abençoadas. Abençoe a todas as famílias, todos os lares, todas as pessoas que estão hospitalizadas, que estão enfermas. Meu Deus, as pessoas que têm ligado para os programas, pedindo socorro, todos, meu Deus, que têm chegado a nós com depressão, pessoas que têm assistido os programas, elas gostam dos depoimentos, dê forças para que elas cheguem à Tua casa, que quando elas chegarem, elas vão ter a solução que elas desejam, porque o Senhor é o mesmo, a Tua palavra é a mesma. Consagre e abençoe o copo com água e todos que beberem sejam abençoados. Eu Te peço, meu Deus, e Te agradeço. em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos beber da água, beba com fé. O Senhor é quem te guarda, é a Tua sombra de leite. Ele guarda a Tua alma, te protege contra o mal. Nós estamos à disposição de todos vocês. Pastor Pedro, muitas pessoas têm entrado em contato conosco, pedido oração. inclusive o Senhor tem atendido muito e respondido às mensagens. Sim, Senhor, nós temos atendido, temos a Universal em diversas partes do país. Se você quiser nos contactar, continua à sua disposição 91861-7038. E ainda hoje você pode participar da Terapia do Amor no Templo Maior ou numa Universal perto de si às 15 ou às 20 horas. Você pode. A Terapia do Amor não acontece em todos os tempos da Universal, mas você entra no site para saber. Hoje tem orações pela família, mas você pode saber qual a morada que tem a Terapia do Amor que é uma reunião voltada para a vida sentimental, para cuidar da vida amorosa, do casamento, para ajudar as pessoas a vencerem os seus traumas, suas feridas interiores, os seus problemas da vida amorosa. Então, no nosso Templo Maior, por exemplo, o Bispo Carlos vai realizar essa reunião hoje. Tem o horário da tarde às 15 horas e tem às 20 horas na rua Dr. José, Espírito Santo, 36. Se você quiser mandar as suas mensagens também pelo WhatsApp, está aí à disposição o número para você. Está bom? 91861-7038. Bem, eu quero agradecer muito a senhora pelo depoimento. Deus a abençoe cada vez mais. Só para dizer, senhor Bispo, que eu durante cinco anos tive que deixar de trabalhar à máquina. Não podia estar sentada. Depois, diz Jesus, de me abençoar, de conhecer a verdade. Trabalho com a minha conta e trabalho para pessoas muito importantes. Deus abençoe. Bom dia a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL